Bem, primeiro, eu queria começar a entrevista fazendo um gesto de solidariedade ao jogador brasileiro, jovem, negro, que joga no Real Madrid, que ontem, num jogo no estádio do Valência, ele foi fortemente atacado, sendo chamado de macaco. Ou seja, não é possível que quase no meio do século XXI a gente tenha o preconceito racial ganhando força em vários estados de futebol aqui na Europa. Não é justo que o menino pobre, que venceu na vida, que está se transformando possivelmente num dos melhores jogadores do mundo, certamente do Real Madrid ele é o melhor, é ofendido em cada estádio que ele comparece. Eu penso que é importante que a FIFA, que a Liga Espanhola, que a Liga de outros países, tome sérias providências porque nós não podemos permitir que o fascismo tome conta e o racismo dentro do estádio de futebol. Obrigado. Obrigado. Obrigado.